Conta pra gente então, aí, você tava falando do início do seu namoro, como que foi a convivência do casamento nos primeiros anos? Olha, eu fiquei dois anos casada. Peraí, onze anos de relacionamento, dois anos casada? Não, nove anos de namoro. Caramba, como é que namora nove e casado fica dois? Mas é que se você vê de 13 até 18, né, é que é o ano que se emancipar, que os pais podem emancipar, né, daí você já vira maior com o casamento. Mas então você soma cinco anos aí até fazer 18, então? Não, mas eu tô falando da contagem do tempo, mano, nove anos de namoro, é melhor ter continuado só no namoro. É, é melhor. Existe essa... Mas eu não acho absurdo ter 11 anos e ter casado, porque ela era muito nova, se ela tivesse com 20, começado, aí eu acho que daí realmente é o meu tempo. É, sim, faz todo sentido. Ela começou muito nova. O casamento, assim, pra mim, realmente, eu bato na tecla de que pra mim é satisfatório, pra mim foi uma experiência maravilhosa. Não guardo, assim, mágoas, exceto, obviamente, de que veio ao fim, da maneira ao qual veio. Mas o casamento em si, não só pra mim, mas acredito que para o homem, mas principalmente para a mulher, é confortável, é satisfatório. É algo, realmente, que eu acredito que seja o ideal, ou o mais próximo, vamos dizer, do ideal, assim, de satisfação, mas isso é uma opinião pessoal minha, né? Então, foi uma experiência muito boa, assim, até porque nove anos já conhecia bastante, claro. A gente sempre tem que fazer a diferença, né, de que casados é uma experiência, namoro é outra experiência. Por mais que você namore com a pessoa nove anos, como foi o meu caso, você namore menos do que isso, no casamento é uma outra realidade, é uma outra pessoa, é outra questão que você vai... É, outras questões que você acaba vendo ali no dia a dia. Mas, de qualquer forma, já conhecia muito, muito sobre ele, né, muito tempo, já conhecia muito sobre o ambiente familiar, então a gente já também, já projeta uma ideia, né, de como será, por exemplo, é um bom marido, por quê? Porque será um bom marido, por quê? Né, é um bom filho, é um bom irmão, é um bom amigo, você já vai juntando características, o qual você já espera que a pessoa aja de tal modo no casamento. E foi mais ou menos isso, então pra mim foi uma experiência agradável, muito bom. E o que você acha sobre essa influência negativa que faz essas crianças, adolescentes, a seguirem pelo caminho contrário, hoje em dia, acima de tudo, né, de não procurar casamento, relacionamento, quando estão com 18 anos, e sofre essa influência de ir pra esse caminho mais promíscuo? Sim, é tudo, novamente, assim, onde nós estamos, novamente, batendo a tecla, porque realmente é o que, de fato, eu acredito, que é o que nós estamos inseridos. Então, assim, principalmente, até pela questão aí de como o feminismo já entrou numa outra questão, tem crescido bastante, então, da liberdade, entende? Da liberdade da mulher, então, principalmente que ela pode, né, viver todas as aventuras dela, ela pode se relacionar com várias pessoas e tudo mais, e vai pensar em ter um filho, vai pensar em um casamento, né, depois dos 30 pra mais e tudo mais. Então, consequentemente, vai entrando isso na cabeça das meninas, dos meninos, porque, né, se um não quer, não tem como, né, a gente tá falando de um relacionamento, precisa dos dois ali pra fazer, dar certo qualquer tipo de ideia, de projeto. Então, é assim, muitas coisas desenvolvidas, né, a bolilidade onde você está, da sua família também, muitas das vezes, a própria família, às vezes, também vem de um ambiente familiar com o casamento, foi um casamento ruim, da mãe, do pai, foi um casamento que não foi bacana, É, a família acaba também sendo bem desestruturada dessa forma, muitas das vezes. Colaborando pra essa disfunção. Colaborando com essa, isso, com essa visão, então, também é algo que cresce novamente na mente de que, ah, então, o casamento não é bacana, o casamento não é pra sempre, o casamento é uma experiência ruim. Muitas das vezes, também, as pessoas, o qual casaram, né, dizem que, ah, nunca mais caso novamente, passei pelo casamento, não caso nunca mais. Então, assim, são muitas coisas, né, muitos lados, assim, que vão aumentando cada vez mais essa ideia de que não é uma experiência bacana e acho que você curtir tua vida aí, adoidado com outro e pensar isso só no futuro, quando você precisar de alguém pra cuidar de você, pra você precisar de alguém, enfim, caso você quebre financeiramente alguém, esteja ali pra te ajudar, então, o casamento hoje é muito do interesse. Claro, sempre foi, né, desde tempos antigos, o casamento tem a parte ali do seu, do seu interesse, não só de amor e companheirismo, mas hoje acho que é muito do interesse, interesse mesmo, assim, bem explícito na mente da galera. Então, viva tudo que tu quer hoje e aí, se um dia você quiser, por algum tipo de interesse, você arranja alguém e alguém vai estar te esperando lá na frente, acho que eu não sei a ideia. Você acha que as mulheres estão indo por essa mentalidade, assim? Sim. E foi isso que, de repente, fez você chamar a atenção também, de tipo, pô, pra onde que a mulherada tá indo com essa cabeça, né? Sim, sim, certamente, justamente não pela questão de que, ah, ok, eu tive uma experiência de vida X e eu quero que as outras pessoas tenham a mesma experiência de vida que eu, não é isso. Mas, querendo ou não, a gente faz comparações, né, comparações até, por exemplo, emocionais. A minha questão, assim, eu lido com a minha questão emocional de um modo e eu vejo amigas que elas têm uma questão emocional muito mais diferente, assim, muito mais distante, porque algo tem acontecido ali na vida delas, entende? Não só de experiências ali pessoais, ou de trabalho, ou de família, mas também entra na questão do relacionamento. E aí mexe toda essa questão sentimental, emocional. Então, mas isso a gente consegue fazer uma separação, assim, do modo de vida e qual consequência traz ali pra vida dessas pessoas. E aí mexe toda essa questão. E aí mexe toda essa questão. E aí mexe toda essa questão. Obrigado.